Música Isto aí, saiba mais sobre a universidade a partir de agora. Olha, inteligência nas redes elétricas. Esquisito, né? Mas a gente já esclarece isso. E teve gente que descobriu as delícias produzidas pelos técnicos em agroindústria. Você sabia que estágio curricular supervisionado exige seguro contra acidentes? O Hospital Universitário desenvolve um plano diretor estratégico. Música O Programa de Pós-Graduação e Energia da UFSM está promovendo dois seminários sobre redes elétricas inteligentes. O evento começou no domingo e segue com a programação até amanhã no Centro de Eventos do Itaimbé Palace Hotel. A integração dos grupos de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica reuniram em um único evento o oitavo CEPOC, Seminário de Eletrônica de Potência e Controle, e o SESP, Seminário de Energia e Sistemas de Potência. Entre as discussões do evento, esteve a quebra de paradigmas no sistema elétrico brasileiro. O professor Tiago conta um pouco mais como a automatização deste sistema pode trazer benefícios aos consumidores. As redes elétricas inteligentes, na verdade, já são uma realidade. A gente já tem, inclusive, em algumas cidades do país, algumas unidades protótipos de redes elétricas inteligentes. Então, num exemplo muito prático, eu sempre digo que no futuro, aquele eleitorista que vai todo dia na sua casa para ver quanto você está consumindo energia, e vai não existir, quer dizer, a gente vai ter uma comunicação remota entre o medidor da sua casa e a concessionária, e ela vai saber em tempo real qual é o seu consumo, ela vai poder ajustar o sistema. Isso também vai trazer maior confiabilidade ao sistema, porque a gente vai ter possibilidade de suprir residências por diversas fontes de energia, alocadas em diversos locais, e isso tudo eu vou poder fazer, o que a gente chama de chaveamentos automatizados no sistema, onde eu vou permitir, então, uma melhor qualidade de energia ao nosso consumidor. Com o surgimento das fontes alternativas de energia, outra possibilidade das redes elétricas inteligentes é que o consumidor se torne, no futuro, o vendedor da própria energia produzida. Entre alunos de graduação, pós e profissionais, são 320 inscritos no evento. Quanto aluna, a gente é uma oportunidade incrível a gente poder ter aqui, na nossa cidade, um evento dessa grandeza, que trouxe inúmeros profissionais dessa área, também algumas empresas, acho que é uma oportunidade muito especial. Os seminários contam com sessões plenárias, mesas redondas e apresentação de 92 trabalhos acadêmicos de pesquisadores da UFSM e outras instituições de todo o país. Bom, o evento está muito bom, com certeza vai trazer muitos benefícios para a formação da gente. Amanhã eu também vou apresentar no evento, vários colegas meus estão apresentando. Eu acho que vai ser muito construtivo, tanto na área que a gente trabalha, quanto para conhecer áreas que a gente ainda não trabalhou. Por exemplo, eu estou no quinto semestre da faculdade, tem muita coisa que eu não vi ainda, que eu posso ter uma introdução aqui no REI. Então, é muito válido para a vida toda o que a gente vai ver os colegas apresentando aqui. A programação completa do evento você encontra no site que aparece na tela. E o Descubra do UFSM teve novidades que ainda não mostramos aqui na TV Campus. O estante do técnico em agroindústria contou com os produtos fabricados do curso. Geleias, iogurtes, conservas, doce de leite, estava entre as delícias da mostra. Eu estou aqui no estande do Colégio Politécnico e a gente vai conversar agora com o pessoal do curso técnico em agroindústria. Eles estão expondo aqui alguns produtos e algumas coisas para a comunidade. Oi, tudo bem? Oi, tudo bom. Como é que é teu nome? Sandra. Sandra, tu és aluna do curso? Sou aluna do curso, sim. E aí, explica para a gente o que vocês estão trazendo aqui para mostrar para o público. Nós estamos mostrando um pouco do que a gente diariamente aprende no curso, que é a produção de produtos de origem animal, o processamento desses produtos, vegetal e a parte de panificação também, que é a parte com cereais que a gente lida. A gente pega o produto do produtor e transforma ele em produtos que sejam vendáveis para o mercado. É um curso, nós estamos adorando, porque é um curso bastante prático, que o mercado de trabalho é bastante amplo. A gente tem condições de trabalhar em indústrias, na parte de processamentos e também no controle de qualidade, que é bastante frisado nesse curso. E você, como é que é seu nome? Renata. Aluna do curso também, Renata? Aham. E aí, o que você está achando do Descubra UFSM? O pessoal tem vindo aqui? Tem, tem até que tem bastante procura, assim, que chama bastante atenção essa parte dos alimentos, né? As pessoas gostam e chamam atenção. E a gente produz muita coisa interessante e diferente, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma geleia de rosas. Ela é bem diferente e chama atenção, né? São coisas bem diferentes. E o que mais que vocês têm aqui? É só uma amostra mesmo ou o pessoal pode provar alguma coisa? Não, só demonstração, né? Daí tem iogurte, depois eu tenho aqui um doce de leite, tenho conserva, seleta de legumes. E tudo são vocês que produzem, então, em conjunto com os professores? Isso, aham. A gente aprende tudo em aula. A maior parte a gente pratica nas aulas. Tá bom, obrigada. Eu vou falar agora com a Vanessa, que é a professora do curso. Oi, Vanessa, tudo bom? Tudo bem. E aí, fala pra gente qual é a importância, né, de demonstrar o curso e de mostrar pro pessoal o que vocês fazem em aula. É muito importante pra ver os produtos que a gente desenvolve lá no Colégio Politécnico. A gente tem uma excelente infraestrutura nessa área de água indústrias. A gente tem uma água indústria de frutas, hortariças e derivados, uma água indústria de carnes e derivados, leite e derivados. Onde a gente faz os mais diversos tipos de produtos, né? O nosso objetivo maior é o ensino, né? Pra que o aluno aprenda a produção. Só que, além da produção, a gente trabalha na área de controle de qualidade, né? Desenvolvimento de novos produtos. Na área de análise de produtos. Eles fazem análises laboratoriais pra ver se os produtos estão dentro da legislação. Pra ver a qualidade do produto. Então, o nosso curso de água indústria é um curso de dois anos. Com um grande número de aulas práticas. Onde o aluno vai realmente aprender a prática. Que é o que a indústria tá buscando hoje em dia. Pessoas com práticas, né? Com prática pra desenvolver trabalhos novos na indústria. Pra colaborar com o desenvolvimento da indústria. E pra desenvolver produtos de qualidade. Que a gente não ensina só a produção. Mas ensina o controle da qualidade desse produto, né? E as formas de qualidade. E produzir um produto dentro da legislação. É isso aí. Muito obrigada, Vanessa. Parabéns pelo trabalho. Tá bom. Muito obrigada. Bom, esse foi então o stand do curso técnico em agroindústria do Colégio Politécnico da UFSM. Vitória Londra do Descubra UFSM para a TV Campus. Está certo, hein? Em diversos cursos de graduação da UFSM, exige que seus alunos realizem estágio curricular supervisionado. E um dos requisitos para fazer esse estágio é o seguro contra acidentes. Desde o início do mês, uma nova empresa presta esse serviço para a universidade. Os alunos podem obter uma cópia da pólice do seguro no site da UFSM. Em breve vai ser possível obter também a pólice online na página da Pró-Reitoria da Administração. Vamos no intervalo e na volta saiba mais sobre o plano estratégico desenvolvido pelo UFSM. Ok, estamos de volta. O UFSM desenvolveu um plano diretor estratégico que deve procurar soluções para problemas e promover mudanças para o hospital. O hospital universitário deve contar com uma série de melhorias para os próximos três anos. Elas são resultado de um plano diretor estratégico, criado sob orientação de especialistas do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Eles estiveram aqui no hospital, visitaram todos os serviços, respeitaram e avaliaram a cultura institucional. E em cima disso tudo, desse diagnóstico, foram traçados, foram analisados os grandes problemas e foram traçadas as estratégias para a solução dos mesmos. É a primeira vez que o UFSM conta com um plano diretor. Assim, entra para a lista dos dez hospitais no Brasil que já desenvolveram o trabalho. O plano abrange todas as áreas do hospital e busca melhorias em três aspectos. Estrutura física, tecnologia e modelo de gestão. Ele traz a oportunidade de, primeiro, completar o nosso quadro funcional, segundo, capacitar as pessoas, terceiro, atualizar permanentemente as tecnologias, incorporar novas de acordo com as necessidades do ensino, da pesquisa e da assistência e também adequar a área física com grandes investimentos. Enquanto a maioria dos projetos do plano diretor ainda está no papel, alguns já estão em andamento. É o caso das reformas que pretendem ampliar o hospital, como a construção da nova UTI. Recentemente, o USMI teve um investimento de 45 milhões de reais para novas tecnologias, reformas e equipamentos. Além disso, a previsão é ampliar em 30% o atendimento ambulatorial ainda este ano. A contratação de novos funcionários que ingressam em setembro também é um ponto-chave para o crescimento do hospital. Esse foi sempre o nosso grande problema. Anos e anos sem reposição de pessoas, o que fez com que nós tivéssemos que fazer contratações via fundação, que agora então também temos oportunidade de substituir. Então, essa questão foi o maior gargalo ao longo dos anos. Pois é, e no dia 22 de setembro haverá uma solenidade para a apresentação do plano diretor à comunidade. Do Descubra UFSM, que terminou no sábado os cursos de Pedagogia e Educação Especial, se unir e montar um espaço interativo para o público. Para você que está aí acompanhando a programação do Descubra UFSM, eu estou aqui no estande do Centro de Educação, onde estão os cursos de Educação Especial e Pedagogia. É uma área bem grande, aqui tem até uma salinha para acomodar as crianças, chamar o pessoal, né? Eles pegaram dois espaços de estande, onde tem várias mostras. E eu vou conversar agora aqui com duas alunas, a Fernanda e a Cíntia. A Cíntia é de Educação Especial e a Fernanda de Pedagogia. Então, Cíntia, o que vocês estão apresentando aqui para o pessoal? A gente está apresentando o curso de Educação Especial, no caso que eu faço o curso. A gente tem uma amostra de atividades alternativas metodológicas, que a gente usa tanto das duas áreas. Os computadores também têm alternativas metodológicas, que são usadas durante o trabalho com os alunos. Os trabalhos pedagógicos acadêmicos, que são desenvolvidos durante a graduação. Livros que são usados durante o curso. Temos outros materiais, como o livro Braille, para o pessoal conhecer um pouco do sistema, como é que a gente trabalha dentro da faculdade. E quais são as dúvidas mais frequentes de quem chega aqui e quer saber um pouquinho sobre os cursos? O ponto de corte, conhecer mais especificamente o curso de Educação Especial, quais as áreas que se trabalham, quais as metodologias que são usadas, como essa que a gente tem à amostra. É mais ou menos a grande maioria da busca, da procura do conhecimento sobre quem é o profissional da área da Educação Especial, quem é o profissional da área da Pedagogia. Obrigada. E Fernanda, como foi a organização de tudo isso aqui, um espaço bem grande, com vários elementos, como vocês se organizaram para deixar tudo bonitinho? Foi assim que a gente decidiu, por expor trabalhos e também vídeos interativos, jogos interativos, apresentar também materiais que a gente pode construir junto com as crianças, livros da Educação Especial, de Braille, para que chame mais atenção e também demonstre um pouco dos trabalhos que a gente pode fazer com as crianças, tanto da Educação Especial quanto da Pedagogia. E qual é a importância, então, de proporcionar isso para a comunidade e conhecer um pouquinho melhor os cursos? Que a gente nota, sim, que eles têm muita dúvida com o que é trabalhado, o que a gente faz. Então, assim, a gente pode demonstrar para eles, explicando e também mostrando algumas atividades, né? Alguns jogos, algumas coisas que a gente pode fazer dentro da Saúde. E como que está o movimento aqui nesse segundo dia de Descubra o FSM? Bom, ontem eu trabalhei pela parte da tarde e hoje, pela parte da manhã, está bem mais corrida, assim, bastante escolas, vindo tanto do primeiro, segundo e terceiro ano, né? Já conhecendo os cursos. Tá bom, é isso aí. Obrigada, gurias. Bom trabalho. Vitória Londra, então, aqui do Descubra o FSM para a TV Campos. Bom, o Descubra o FSM mostrou várias oportunidades que a instituição pode oferecer à comunidade acadêmica. Vamos agora, outras oportunidades disponíveis da Universidade. Olá, Jair. Hoje eu trago duas oportunidades no Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, o CETISME. A primeira é referente a duas vagas para bolsistas. Quem está selecionando é o Laboratório de Manutenção e Informática, o LAME. Uma das vagas é para manutenção e a outra para atividades administrativas. Mais informações podem ser obtidas através do telefone 3220-8210. A segunda oportunidade de hoje é para quem tem interesse em reingressar em dois cursos à distância no CETISME. Neste caso, são os cursos Técnico em Automação Industrial e Técnico em Segurança do Trabalho. As inscrições para o reingresso vão até esta sexta-feira, dia 29 de agosto. Para mais informações, basta conferir o edital de número 42 através do site que está aparecendo na sua tela. É isso aí, então. Jair Vitória Londro com oportunidades para o Jornal da UFSM. Obrigado. A SUFIS, uma associação dos servidores do UFSM, aprovou ontem a paralisação que acontece amanhã, dia 27 de agosto, a partir das 8 horas da manhã, no hall da reitoria. As pautas em debate são as pendências da carreira e o Plano Nacional de Capacitação dos Técnicos Administrativos em Educação, que está sendo debatido na Comissão Nacional de Supervisão da Carreira e Governo. A quarta também, uma preparação para a Assembleia, que ocorre no dia 2 de setembro, no Auditório da Química. Hoje ficamos por aqui. Lembramos que você pode nos assistir também pelo site ufsm.br.tvcampus. Obrigado pela audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto